Olá pessoal, meu nome é Lucas Albuquerque e no vídeo de hoje vou falar sobre os temporizadores do OSPF, mais especificamente dos intervalos hello e dead. Como já mencionei na aula 5, o OSPF usa alguns tipos de temporizadores, conhecidos como hello timer e dead timer, ou hello interval e dead interval. Agora vamos ver na prática o que acontece quando esses valores são diferentes. Só recapitulando, o hello interval é o intervalo em segundos no qual o roteador envia uma mensagem através de suas interfaces que estão com o OSPF habilitado. Essas mensagens tem a função de manter a relação de vizinhança entre os roteadores. Já o dead timer é o tempo em segundos no qual uma interface participando do OSPF irá esperar para receber a mensagem hello de um roteador adjacente, antes de considerar que essa adjacência esteja down. Caso esse tempo expire, quer dizer que provavelmente o roteador adjacente não está mais lá. Agora, o que acontece quando mudamos um desses valores? Existem duas maneiras de se mudar os valores hello e dead interval. A primeira é alterando o tipo de rede associada à interface, lembra da aula 5? E a segunda é alterando esses valores manualmente. No nosso lab, sabemos que R1 e R2 estão interligados pelas interfaces FastEthernet 0 barra 0. Então, antes de mudarmos qualquer coisa, vamos ver como elas estão configuradas. Primeiro, eu vou em R1 e digito o comando show ip ospf interface FastEthernet 0 barra 0. Observe que o tipo de rede é a broadcast, o hello interval é de 10 segundos e o dead interval é de 40. Agora, vamos em R2. Eu vou digitar o mesmo comando show ip ospf interface FastEthernet 0 barra 0. E como vocês podem ver, é a mesma configuração no R2. Pronto, agora vamos começar a brincadeira. E se alterarmos o tipo de rede da interface FastEthernet 0 barra 0 para outra coisa? Vamos então fazer o seguinte. Eu vou em R2, vou digitar o comando conf t. Depois, eu vou entrar na interface com o comando interface FastEthernet 0 barra 0. E então, eu vou digitar o comando ip ospf network e vou escolher o tipo non-broadcast. Automaticamente, você vai ver uma mensagem informando que a vizinhança foi quebrada. Agora, vamos verificar o que aconteceu. Continuando em R2, eu vou digitar o comando show ip ospf interface FastEthernet 0 barra 0. Vejam que o tipo de rede agora é a non-broadcast. O relo interval é de 30 segundos e o dead interval é de 120 segundos. Já em R1, eu vou digitar o mesmo comando show ip ospf interface FastEthernet 0 barra 0. Os valores de R1 continuam os mesmos e, por isso, não são mais os idênticos aos de R2. Como esses valores são diferentes, a adjacência não pode ser mais estabelecida. Vamos retornar à configuração original e verificar o segundo caso. Em R2, eu vou entrar com o comando conf t interface FastEthernet 0 barra 0 e, então, digitar ip ospf network broadcast. Assim que eu digitar esse comando, vocês vão verificar que a adjacência vai retornar. Agora, eu vou alterar o valor da interface FastEthernet 0 barra 0 do roteador R2 com o comando ip ospf hello interval. E vou escolher a opção 30. Partindo do mesmo princípio, a adjacência vai se quebrar. E vamos verificar isso com o comando show ip ospf interface FastEthernet 0 barra 0. Veja que o valor de hello passou de 10 para 30 e o de dead interval de 40 para 120. Vamos agora voltar ao normal, usando o comando ip ospf hello interval 10, na interface FastEthernet 0 barra 0. Podemos confirmar que tudo está normal através do comando show ip ospf neighbor. E também podemos confirmar que esse roteador tem todas as rotas da rede usando show ip route. Então é isso pessoal, falamos hoje sobre temporizadores do ospf. Até a próxima.